A gente vai receber aqui no estúdio o Carlos Edilson de Souza, que é o diretor-presidente da ADH, Agência de Habitação do Estado do Piauí. Nosso assunto com o Carlos Edilson vai ser o Minha Casa Minha Vida. E quanta demanda a gente tem aqui no programa a respeito desse importante programa habitacional do governo Lula. Posso até dizer que é o programa mais importante do governo Lula, mas que até agora não saiu do papel. Quando eu digo não saiu do papel, eu digo que diferente de quando esse programa foi lançado no governo Dilma, onde rapidamente ele acabou acontecendo, dessa vez há uma dificuldade maior em chegar até as pessoas. Bom dia, Carlos Edilson, obrigada aqui pela disponibilidade de nos atender. Já pergunto com isso, o que está acontecendo com Minha Casa Minha Vida? Por que o programa está demorando tanto para chegar até as pessoas? Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer poder conversar com vocês. O Minha Casa Minha Vida, esse novo programa do governo federal, desse governo Lula, ele teve um novo regramento. Ele observou que a vinculação entre Caixa Econômica Federal, que é quem recebe os projetos, e o Ministério das Cidades, tudo isso precisa ser validado, tanto quanto pela Caixa, quanto pelo Ministério da Cidade. A Caixa faz a sua pré-aprovação, remete isso ao Ministério das Cidades, que quem valida, por exemplo, para entrar com os projetos. O Piauí, o nosso estado apresentou 16 mil projetos, 16 mil oportunidades de casas. Dessas 16 mil foram aprovadas e destinadas ao Piauí aproximadamente 5.700. Em 16 municípios? É, em 16 municípios. Na capital, mais 15 municípios. Desses 5.700, esses projetos foram apresentados, como eu falei, a Caixa Econômica Federal passa por aquele rigoroso procedimento. A Caixa faz uma pré-aprovação, remete ao Ministério das Cidades para essa validação. Tudo isso leva tempo. Como você falou, no antigo Minha Casa Minha Vida, os entes públicos estaduais e municipais, eles tinham uma participação mais ativa, o que acabava acelerando o processo nos estados. Tinha estados que eram mais rápidos, estados que eram menos... Mas porque o ente estadual e municipal participava, o que não é nesse caso. Ao ente público, aos entes públicos que eu posso falar, tanto as prefeituras quanto o Estado em si, ele cabe, só tem, nesse procedimento, ele tem um papel importantíssimo, que é o da adequação social. O que é isso, essa adequação social que eu estou falando? É saber quem serão os destinatários desse benefício. Quem poderão ter o sonho conquistado de receber, de ganhar ativamente uma unidade habitacional dentro do FARUM, que é a habitação social, a destinação da habitação social. Então, o problema do programa mora nele mesmo. Eu não digo o programa. O problema, eu digo, sabe por que é que é um problema, Carlos, é disso, vou lhe dizer. Mal você começou a falar, já chegou a pergunta aqui. É por isso que é um problema. É um problema porque a pessoa tem muita expectativa. Sim, sem dúvida. O presidente Lula conseguiu milhões de votos por conta desse programa, porque há um déficit habitacional e aí a gente precisa lembrar que nos últimos quatro anos não foi construído, o programa foi sepultado. Sabe aquelas partes das pessoas mais pobres que realmente precisam? Não aconteceu. É só você ver se no estado do Piauí, nos últimos quatro anos, como você falou, nos últimos quatro anos, se teve algum projeto de habitação a nível federal no estado inteiro. Não teve, a gente olha os números gerais no Brasil inteiro, foi desse. Então, é natural que haja uma demanda reprimida. Mas aí, um ano, quase um ano e meio, é muito tempo para a população esperar, entendeu? Por isso que eu digo que o problema reside, talvez devesse existir uma forma. Eu sei que até tudo tem que ser aprimorado e acredito, inclusive, que esse programa agora é aprimorado, evitando corrigir falhas que aconteceram anteriormente. Enfim, acho que é isso. Algo que eu preciso pontuar aqui, Cíntia, é que o programa realmente tem novas regras, essas novas regras estão sendo cumpridas. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o Piauí irá cumprir todas as metas. Por exemplo, existia uma primeira programação para menos de 4 mil, devido ao quantitativo de projetos que foram apresentados pelo nosso estado. Esse quantitativo de casas aumentou, né? E nós, brevemente, já teremos o início dessas construções aqui no nosso estado. Início quando? Eu acredito que até o final desse primeiro semestre, já em Teresina, nós teremos o início de construções aqui, de conjuntos habitacionais. Você teria uma data, não estou falando mês, dia, mas assim, quando que vão entregar o primeiro imóvel do novo Minha Casa Minha Vida? É isso, Cíntia, eu não tenho esse poder de cravar uma data, porque também agora vem a parte dos entes privados. O público fez a parte, e entra as empresas, as construtoras, e eles têm prazos a cumprir porque assinaram contratos com a Caixa Econômica, mas depende deles agora. É um processo de construção. Então, a gente sabe, quem já construiu uma casa, você sabe qual é, que não é tão rápido assim, dependendo da estrutura. Então, entendi, tem contemplação para a zona rural? Tem gente questionando aqui, eu achei importante perguntar. Ele fala da seleção para a zona rural. Aí eu queria que você falasse da seleção como um todo. Pronto, vamos respeitando aqui, com relação à zona rural. A zona rural vai ter um projeto Minha Casa Minha Vida de maneira específica. Terá algo para o rural de maneira específica e será publicada a última atualização até o final desse mês pelo Ministério das Cidades. Primeiro, criaram essa parte urbana. E todas as vezes que nós temos a oportunidade de falar sobre Minha Casa Minha Vida, sempre vem um questionamento de como será o processo de inscrição. E como eu falei no início da nossa conversa, tudo tem um regramento. E esse regramento deverá ser cumprido totalmente. E o primeiro passo para você que quer participar do programa Minha Casa Minha Vida é estar inscrito no Cadastro Único. Sim. Se você não está inscrito no Cadastro Único, procure um crase do seu bairro, do seu município e faça essa inscrição. É o primeiro passo. Justamente, Cíntia, para não ter problemas que tiveram no passado. Pessoas que já tinham uma habitação, já tinham uma casa, a sua unidade familiar ali acabaram, isso a gente tem que reconhecer, acabaram sendo beneficiados tendo casa. E esse Cadastro Único vai possibilitar a quem for fazer essa adequação social no momento passar por essa análise, que você sabe que o Cadastro Único é um sistema que cruza com todas as informações e com todos os outros sistemas que nós temos. E isso vai ser um filtro muito forte que vai acontecer para evitar essas irregularidades, evitar esses erros que aconteceram e que não possam vir a acontecer e que realmente a gente entregue essa casa para quem necessariamente precisa e que não faça só uma especulação acima dessa casa. Sim, porque também esse foi um dos problemas verificados no programa anteriormente. Outro problema, além desse desvio de finalidade, digamos assim, para usar até uma expressão que se usa muito no direito administrativo, a gente sabe que acontecia, tem residencial inteiro aqui em Teresina que a gente sabe que é todo o alvo de especulação, os últimos sobretudo. Mas além desse, Carlos, é disso, o que mais que vocês encontraram em termos de irregularidade? Se puder, você puder fazer um balanço rapidinho do que tinha. Por exemplo, residenciais construídos em áreas impróprias. Eu sei que agora há também um cuidado para evitar. Da outra vez que você esteve aqui, inclusive, você lembrou isso. Você estava voltando de uma reunião na Caixa no dia e você nos contou sobre essas novidades. Os principais pontos nessas discussões que existem a nível nacional, do Minha Casa Minha Vida, é evitar justamente isso. Evitar que pessoas que não tenham necessidade, que já tenham habitação, recebam esse benefício. A gente tem que buscar realmente dar direito, eu digo sempre, dar direito a quem realmente tem o direito. E isso é um dos pontos. Outro ponto que não vai acontecer, nesse eu garanto, é construir projetos, empreendimentos muito distantes da cidade. Você tem, está aqui sua família que sempre morou em determinado bairro, aí vai de repente, você recebe uma casa, você ganha, vamos lá para a habitação social, você ganha uma casa, mas aí você chega no local, não tem uma escola, não tem um hospital, não tem ônibus, não passa. Por maior que seja a alegria, você tem agora mais outro problema. Sim, então a gente abandona, né? E você acaba abandonando, você fica ali e já começa a gerar especulação. Pensa assim, não, aqui não está bom, se eu vender eu posso dar entrada em outro, e acaba gerando algo que desvincula o projeto, a essência do projeto. Então, nesse novo programa, o Ministério das Cidades deixou de maneira explícita, objetiva no regramento. Os novos empreendimentos, ao serem construídos, eles têm limites para ter uma escola perto, tem que ter um hospital, tem que ter a infraestrutura já efetivada. Então, a gente não vai entregar, o governo federal não vai entregar um empreendimento onde não tem um calçamento, não tem uma avenida, que não passe um ônibus. Nesse novo, nessa nova formatação, isso não vai ocorrer. Por isso que, claro, demora um pouco mais. Até pela localização dos terrenos, deve ser mais difícil, né? Justamente isso, tem os entes privados, os construtores apresentaram possibilidades, eles já apresentam o empreendimento com o terreno, é por isso que passa por essa avaliação. Entendi. Só mais uma questão, tinha também no começo lá uma ideia, eu li todo o projeto do novo Minha Casa Minha Vida, e tinha uma ideia de aproveitamento dos espaços urbanos nos centros, que estão deteriorados, vamos trazer isso para Teresina, a gente sabe que o nosso centro, gente, está numa situação, assim, realmente de penúria. Tem estudos mostrando que, um estudo feito com mais de mil pessoas na região, mostrando que o clima lá, quem ainda continua por lá, em termos de loja, de comércio, é só uma questão de resistência mesmo. E no geral, né? Segurança, limpeza, destruição do patrimônio total. Seria uma maneira, inclusive, da revitalização desses centros. Eu lembro que tinha essa ideia. Isso vingou? Não, ainda a ideia permanece, está sendo estudado, o governador Rafael Fonteles tem esse propósito de levar essa habitação para o centro de Teresina. Nós temos uma parceria com o Ciduscom, muito forte, está sendo avaliado. O governador criou, recentemente, a superintendência de patrimônio imobiliário, que vem fazendo um trabalho brilhante, e está sendo planejado. Eu não posso agora te precisar onde será, mas nós teremos, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que vai ser destinado, nesses quatro anos do governo Lula, nós teremos uma habitação, um projeto habitacional no centro de Teresina. Ali nas remessas, não digo assim no centro, ali no próprio, realmente centro, mas ali nos arredores. Isso é um propósito, é um planejamento e uma meta do nosso governador Rafael Fonteles. E eu preciso também aproveitar a sua grande audiência, Cíntia, e também falar um pouco do Morar Bem, que é um projeto estadual de fomentar habitação, que trabalha em paralelo com Minha Casa Minha Vida, que vai destinar a possibilidade, já não para a habitação social, para o FAP, essas pessoas que necessariamente vão ganhar, mas que você ganha acima de dois, até seis salários mínimos, e você não tem o direito à casa própria, e você não tem, perdão, à sua casa própria, e quer conquistar esse direito, o Estado vai entrar com uma contraprestação de até 10 mil reais para te ajudar na entrada do financiamento, porque nós sabemos que quando você vai financiar um imóvel, você tem que dar uma entrada de 20% e financiar o restante. Se você vai ter um cadastro aprovado, se teu cadastro está aprovado pela Caixa Econômica Federal, e você ganha até seis salários mínimos, você poderá participar do programa Morar Bem, e o Estado pode te ajudar em até 10 mil... Através da ADH? Através da ADH. Olha que interessante, porque muitas vezes a entrada é um empecilho. É um empecilho muito grande. Isso, nós temos uma diretriz do governador Rafael, de fazer com que o Piauí não perca nenhuma dessas 5.700, que nós façamos realmente com que os piauienses sejam beneficiados e recebam, tem essa possibilidade dos 5.700 e que sejam cumpridos. E o governador, nós apresentamos essa proposta, o governador rapidamente aprovou e destinou já um percentual, um volume de recurso para isso, e nós estamos agora concluindo o site junto com a nossa empresa Aetip, e vai ser possível agora, até o final desse mês, isso, e o Estado entrar com 10 mil reais, até 10 mil reais. A pessoa propõe esse financiamento direto, ou é para a agência de fomento, ou é para a própria ADH? Na própria ADH, o primeiro passo é você escolhe, lá no site da ADH, vai ter a lista de empreendimentos possíveis, você clica nesse empreendimento, você faz um cadastro, pronto. E aí você vai ter que juntar algumas documentações, tudo ok. Você vai à Caixa Econômica Federal, se o seu cadastro financeiro for aprovado pela Caixa, o Estado do Piauí pode te ajudar nessa entrada, em até 10 mil reais, para as pessoas que ganham até 6 salários menos. Você vai ter que fazer essa... Tem essa condição. Tem essa condição. Tem essa condição ótima. Então é quase um programa acessório para alavancar o Minha Casa. É um programa estadual para fomentar a habitação. É uma diretriz e uma determinação do nosso governador que o Piauí utilize esses 5.700. Porque já ocorreu e ocorreu em outros estados, Cíntia. O Estado é beneficiado com o quantitativo e não consegue fazer com que rodar efetivamente as pessoas e adquiram essas 5.700. Entendi. Aconteceu muito agora nos últimos anos. Uma última pergunta, preocupação do telespectador aqui, é com o processo de escolha dos construtores. Ele disse que tem muita picaretagem nesse ramo, segundo ela, é a Ângela. E ela disse que trabalha junto com a Caixa Econômica Federal e vê muitos problemas referentes à construção, aos construtores. Até isso que você mencionou, né? Lugares que são construídos, material que é dito que é colocado e, na verdade, quando é feita a fiscalização, não tem lá o material. E por aí vai. Cíntia, isso... A gente sabe da competência da Caixa Econômica Federal. A escolha da Caixa. Todos esses empreendimentos são validados e garantidos pela Caixa. Por isso nós temos certeza da entrega. Esses projetos foram aprovados pela Caixa Econômica Federal e passarão pela sua supervisão e acompanhamento. Porque é a Caixa também quem vai fazer o pagamento. Os entes públicos, Estado e Município não têm participação nesse momento. Então, esses empreendimentos são garantidos pela Caixa Econômica Federal. Não tenho a menor dúvida que irão sair. Tá bom, Carlos. Muito obrigada. Sei que você tem um compromisso agora. Obrigada pela sua participação aqui e pelos esclarecimentos. A gente até sugere que haja uma transparência. Porque, por mais que seja transparente, mas, ainda assim, o público acha que não tem como encontrar as informações, que busca e não acha. E aí, quando a gente fala em programa habitacional, que gera um interesse muito grande, talvez os mecanismos tradicionais de informar não estejam aí. Por isso que eu acho que tem tanta dúvida. Porque você trouxe aqui todas as respostas hoje. Então, as pessoas perguntam muito. E a gente mesmo aqui na empresa não sabe o que dizer. Porque não tem onde encontrar essas respostas. Mas aí você veio aqui e trouxe todas essas respostas. E ainda é novidade, né? O Morar Bem, que já tinha sido anunciado. Mas eu digo assim, é importante detalhar como ele vai funcionar. Justamente. Agora ele vai ser efetivado. Tá, Cintia? E é um prazer. Nós estamos à disposição na Agência de Desenvolvimento Habitacional. O problema dessa informação é porque nós temos que, acompanhar e sedimentar tudo que o Ministério das Cidades regulamenta. Então, a gente precisa também estar atento às regras a nível federal para ter a possibilidade de passar para toda a sociedade. Obrigada. Bom dia. Bom dia.